Agora a gente vai mostrar uma iniciativa de empresários e também de comerciantes que estão investindo em uma nova forma de ganhar dinheiro, respeitando a natureza. É a moda ecologicamente correta de reciclar os tecidos. Karina está desempregada e decidiu fazer tapetes com retalhos de tecido para vender. Eu vendo nas portas das casas, também eu vendo no Instagram, eu aposto no Instagram, no WhatsApp, no Store, no Status, no Facebook. O tecido usado para fazer os tapetes vem das sobras da fábrica de roupas da Érica. A empresa completou dois anos e com a ajuda de uma parceira de Votuporanga, produz 10 mil peças por ano para a moda praia. As sobras correspondem a cerca de 30% da matéria-prima, mas já tem destino. Não vai nada para o meio ambiente, nós deixamos lá a disposição de ONGs. Quando alguém procura, por exemplo, para dar um destino assim, ah, queremos encher almofadas, usar como enchimento de algum outro produto, a gente doa. Então, realmente, esses tecidos ficam lá guardados, para a gente vai disponibilizando para algumas ONGs ou para os próprios artesãos, mas, tipo assim, 90% deles vão para os artesãos, são transformados em tapetes. Os artesãos que recebem as sobras, principalmente dos biquínis, fazem os tapetes de vários modelos e tamanhos. A própria fábrica tenta aproveitar os retalhos com a produção de máscaras estampadas e elásticos de cabelo como estes. É uma satisfação nossa, tá? Poder atuar das duas formas. A gente gera trabalho através da nossa marca, a gente vende produtos bacanas, que o pessoal gosta, que tem boa receptividade, e, ao mesmo tempo, a gente tem esse cuidado com o meio ambiente. O descarte irregular de resíduos têxteis é crime ambiental. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, o país, quinto maior produtor do mundo, gera 175 mil toneladas por ano de resíduos desse tipo. Este biomédico trabalha com destinação de resíduos e lembra que os tecidos demoram para se decompor na natureza. O algodão leva de 10 a 20 anos para se decompor. O couro pode levar até 50 anos e as fibras sintéticas de 100 a 500 anos. A indústria da moda é uma das maiores poluidoras do planeta. Fica atrás apenas do petróleo e gás. De olho na sustentabilidade, Thais deixou a arquitetura de lado para investir na moda ecológica. A empresa dela se aliou a uma marca de algodão feito à base de cascas de arroz. O consumidor, você acha que ele está mais consciente para consumir esse tipo de produto? Eu acredito que sim, porque tudo que é descartável, a gente tem que ter essa coisa, principalmente com roupa. Então, hoje você comprar uma roupa que você vai usar duas, três vezes e descartar depois, para onde que vão essas roupas? Qual o descarte delas? Então, a nossa preocupação era essa. São 300 peças por coleção, por enquanto voltadas para mulheres. A confecção já é pensada para usar quase todo o material. Com pouco que sobra, a empresa produz esses saquinhos de pano. Esse tipo de algodão é mais durável, o que evita o descarte rápido. A própria Thais aderiu ao uso das peças amigas do meio ambiente. A gente procura usar para as mulheres poderem se identificar, ver como você pode dar diferentes usos. Então, você usa com calça, saia, do jeito que você se sente melhor. A reciclagem é outra saída. A mecânica envolve a picotagem por máquinas que rasgam e trituram o tecido, capazes de retalhar de 50 a 3 mil quilos por hora. Há também a reciclagem química. Elastano e poliamida podem se transformar em uma massa para reuso em indústrias têxteis, químicas ou produtoras de plástico. O que fazer? Três caminhos. Repensar. Reduzir a sua utilização. Diminuir ou controlar o consumo. Segundo passo, reutilizar. Fazer a doação para quem precisa. E o terceiro passo, a reciclagem. Com a reciclagem, os resíduos têxteis são triturados e reutilizados. Como preenchimento de estofados, preenchimento de sofá, banco de automóvel, bichos de pelúcia. E pensar que o reuso de algo tão nocivo à natureza pode ajudar a gerar emprego. Karina agradece. Estou gostando muito e eu sou uma empreendedora, né? Consegui entrar nesse ramo, né? E está sendo maravilhoso, está sendo muito bom para mim.